O vídeo aqui gente, com a minha irmã, vai se mostra, já me dando prejuízo, já querendo um negócio para gastar, hoje eu estou trazendo ela para ser o dia dela, para a gente dar uma volta, brincar, vou gravar tudo, para a gente dar uma olhada nas coisas assim, a gente é pobre não vai comprar nada, só vai olhar, só vai comer e brincar no parquinho. Gente, eu vou passar aqui, a gente vai ver quem vai fazer mais conta ali agora, ela vai perder, tá? Provavelmente eu perco, porque eu não enxergo, mas tá bom. Três dias depois... Vou passar o cartão para ela, hein? Não passa, aperta, né? Aperta! Espera aí, eba! Vai! Aperta, vai! Eu acho que ela vai perder, que está errando tudo. Dois mil anos depois... Ó, por pouco, hein? Por pouco... Ah, mas eu me desesperei no começo. Nove pontos... Hã? Eu me desesperei no começo, por isso que não... Mas tá valendo, vamos para o próximo. Ué! E eu levei um surto desse brinquedo. A gente quer ir... Nossa, meu negócio de trabalho, menina. A gente quer ir nesse daqui, só que eu vou tentar dar um jeito de pegar para gravar eu e ela. Já volto. Foi o máximo que eu consegui posicionar. Não, 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 não. Não, 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 não. Vão nega aí! É, 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 é... Não precisa nem perguntar quem ganhou, né? Eu não Eu Sete Sete é um Sete é um pra mim Gente, aqui, ó Sete pra mim Eu estava aqui Quem viu, viu Mentira Olha o tamanho da menina E ela me pedindo pra ir numa motinha dessa Eu tô com vergonha de vir aqui Porque só de criança a gente cresceu, né? Mas vamos ver É mesmo, é? Olha, acredito Aperta aí logo, gente Ela pensou gastar isso aí Não sabe nem como coloque Nem eu Olha Escolhe a cor Pula do lado Vira o volante assim, ó Aí, ó Escolheu a cidade Não, é que eu tô vendo que tu não sabe o negócio Olha Gente, tirou a porta Hahahaha Uma espécie da coisa A gente tá fazendo Tem você Vai começar, Deus Calma aí, eu vou começar Eu, eu bati Eu bati mais que tudo Com o meu carro também Tomei aí Ó Game over Gente Vocês não sabem o que aconteceu Ela não quebrou o tripé de gravar Que a gente ia usar Pra apoiar os negócios, velho É, caraca Pediu pra escolher nesse boliche aqui O boliche daqui do lado é muito caro E eu não tô no dinheiro A gente vai tentar esse boliche aqui, ó Pera aí Vou passar o cartão e já volto Já vai sair a moto Ai, olha os dois Meu Deus do céu É os dois, gente É os dois? Não, é aí, ó Pega a bola, Luciana Mas mira, né, meu? Ai, que ruim Torno, velho, agora Que lixo Agora é eu, né Porque ela não sabe E agora? Aí, ó Se eu for no boliche, eu regaço Aham Sei Ai, gente, não gostei desse brinquedo E aí, eu? Arrependimento, vai Três dias depois Ah, não mira Vai, Luciana No tempo Nossa senhora Melhor que eu Aí eu volto Estranque, caramba Olha lá Não tô entendendo mais nada É eu agora Menina Muita força Ai, gente Eu não gosto Estourou a TV, né? Quase quebrei a TV Ai, Jesus Vou gravar Eu vou errar Tava com o telefone na mão Quase quebrei a TV, velho Zero nada Ó, 105 pontos Já foi Acabou? Acho que acabou Gente, Paquinho ganha rouba Game over Game over mesmo Gente, não tem muita coisa Pra brincar Porque, olha lá Tudo aqui, ó Tudo criança Isso aí só tá aqui, ó Gente, aqui, ó Não vem pro meu pé, não Meu pé é feio Só tem aqui, ó Gente, de grande aqui O pai acompanhando as crianças É Só tem eu e a Luana de grande Tá todo mundo olhando Pra nós duas E eu quero sentar naquele ali, ó Quero ir brincar ali, ó Nesse aqui Não dá Porque olha o meu tamanho Você tá ali, ó Tá, né? Vou tentar Mas eu já sei que eu nem vou conseguir Não, eu consigo, né? Ela pensou o meu sonho Não, eu consigo, né? Olha como que ela tá Só pra conseguir pegar A gente sabe que não vai conseguir Aí ela consegue A mamãezinha faltou um pouquinho E ela falou que tava fácil pra caramba Tava mesmo Eu sou péssima em pegar esse negócio Mas eu vou tentar Jesus, já tô com medo Tem tempo Tem tempo Pega o outro, te amo pra mim Que bosta Calma Isso aqui é só pra jogar dinheiro no lixo Presta atenção, já se posiciona aí Vai, fia Aqui tem tempo Relaxa, olha o tempo aqui Ai, que burro Dá zero pra ele Quando você posiciona Aí você aperta o vermelho pra descer Mas posiciona certo Ai, meu Deus Se ela pegar Eu vou ficar muito brava Ó Isso aí é só pra quem Tu pode gastar muito dinheiro Quem lhes rouba Acabou, acabou Com alegria de muitos E tristeza minha O saldo tá insuficiente Peraí, deixa eu ver isso aqui Ih, eu acho que nós gastou tudo Já? A única coisa que vai dar pra gente pegar é bala Porque a gente só conseguiu isso aqui Quase nada E não vai dar pra trocar por nada Não tem nada Mas pra pegar um copo Tem que ter 150 tics, velho E a gente deve ter o quê? Não chega nem 20 A gente jogou Jogou Tudo caro E ganhamos 17 tics E pra trocar o tics Uma bala é 10 tics, cara Não dá nem pra trocar por duas balas Indignação, hein? É mesmo, é? Depois da diversão toda Vamos no shopping Onde você quer comer, querida? Não sei Vamos lá Levar a bicha pra arrangar, né? Que hoje é nosso dia A gente veio Tiramos um dia pra brincar num parraquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.